Uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, a Expo Inter, superou as expectativas e movimentou 7 bilhões de reais. A festa do povo gaúcho. A feira da família, dos animais e dos negócios. A Expo Inter, realizada em Esteio, no Rio Grande do Sul, é tudo isso e muito mais. A 45ª edição do evento foi sucesso de público e de mercado. Cada ano melhor, agora esse ano nos surpreendeu, né? A venda boa pela população que participou da Expo Inter. E todos saíram muito satisfeitos. O pavilhão da agricultura familiar abrigou 337 pequenos produtores e vendeu mais de 8 milhões de reais nos 9 dias de evento. Um aumento de 78% em relação a 2019, última feira antes da pandemia. A felicidade para muitos deles, a comercialização, estarem presentes aqui na Expo Inter, representa a comercialização de 4 até 6 meses de faturamento que teria no dia a dia lá da sua agroindústria. O setor de máquinas e implementos agrícolas foi o que mais registrou o movimento. As vendas representam mais de 90% dos números totais da Expo Inter. Foram mais de 6 bilhões e meio de reais em negócios para o pequeno, médio e grande produtor, que pagou à vista ou utilizou alguma linha de crédito disponível no evento. A venda de animais chegou a quase 12 milhões de reais com a comercialização de mais de mil deles. O setor automobilístico também cresceu nessa edição. Foram 1.600 unidades vendidas, no montante de 490 milhões de reais. Para o público, essa foi a Expo Inter da retomada e da grande festa da família gaúcha. De acordo com os números divulgados no último dia do evento, a Expo Inter gerou em negócios totais mais de 7 bilhões e 145 milhões de reais. O desafio agora é fazer uma Expo Inter ainda maior. E a do ano que vem já tem data marcada, de 26 de agosto a 3 de setembro de 2023.